Entenda os desafios do santo para tentar repatriar Neymar. O santo vive uma semana de fortes emoções, afinal, confirma o acesso para a Série A. O torcedor do Peixe segue sonhando com o 1 de 2025 com ambições maiores. Um deles é a volta do ídolo Neymar. O atacante pode ficar livre no mercado, já que uma rescisão com o Aulau não está descartada. Contudo, o cenário aponta para chances remotas de uma volta já em janeiro. Na última segunda-feira, poucos depois de o clube confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira atendeu a imprensa e admitiu que mantém conversas com o jogador. Contudo, o mandatário prega a cautela e diz que não é a hora de falar de um possível retorno. Afinal, mais que a cautela, a diretoria sabe que o Peixe terá alguns fatores que dificultam o retorno do ídolo. Quais as dificuldades para o santo ter Neymar de volta? O primeiro fator é o próprio Aulau. Afinal, o time da Arábia Saudita ainda não confirmou se vai ou não rescindir com o atacante em janeiro. Além disso, se for liberar sem uma rescisão, dificilmente fará sem uma compensação financeira. As cifras sauditas são incompatíveis com a realidade financeira do santo neste momento. Neymar passou um ano tratando uma grave lesão no joelho e durante todo esse período teve seu salário pago integralmente pelo clube árabe e pouco provável uma liberação sem custo. Além disso, o nome de Neymar ainda faz muito sucesso no mercado internacional. Assim, uma concorrência, principalmente no futebol europeu, pode virar um percalço, o que pode pesar a favor do santo. É uma decisão pessoal do craque que se reaproximou do clube nos últimos anos e teria uma vontade de voltar a defender o Peixe novamente. Por fim, existe o projeto financeiro nesse cenário. O marketing do clube é o departamento que pode colaborar para fazer o sonho virar realidade. Afinal, o santo não tem uma caixa para pagar o salário que o Neymar recebe hoje em dia. Na primeira passagem do atacante pelo clube, o Peixe ficava com a imagem de Neymar e compartilhava nova receita com ele. A ideia agora é que o marketing do jogador ajude a pagar o salário do atleta. E aí pessoal, o que vocês acham dessa informação sobre Neymar no santo? O que vocês acham? Vai vir ou não? O que vocês acham dessa informação sobre Neymar no santo a partir de 2025?